Música Nessa segunda-feira, hoje, dia 22, foi um lockdown de uma hora da segurança pública do Brasil inteiro e aqui em Brasília nós fizemos em todas as unidades da Polícia Civil Música Nós, durante o final de semana, distribuímos as faixas em todas as delegacias e de 15 às 16, os policiais pararam e foram para a frente da delegacia fazer seu ato em defesa dos policiais Música Contra a reforma administrativa, contra os prejuízos da reforma administrativa como também aproveitamos aqui hoje também para reivindicar a vacinação dos policiais civis nesse momento aí crucial Música O lockdown de hoje, ele reflete o descaso que o governo tem tratado a categoria policial civil Então nós, peritos papiloscopistas, viemos aqui engrossar essa manifestação com o objetivo de assegurar esses nossos direitos porque nós estamos linha de frente o tempo inteiro nessa pandemia Se nós estamos protegidos, nós estaremos cada vez melhor preparados para o desempenho das nossas atividades Música Como a carreata que fizemos semana passada, esse ato também são uma série de vários atos que poderão acontecer ainda até outros virão, para tentar sensibilizar o governo e mostrar a importância desse olhar para a segurança pública para aqueles profissionais que dão a sua vida pela sociedade Música